Tenho meu cavalo preto Sou um caboclo forgado, ai eu não tenho família No rombô do meu cavalo, eu viajo o dia inteiro Rodou um estado pra outro, eu não tenho para dentro Quem quiser ser meu patrão, me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido por este Brasil inteiro Tenho uma capa gaúcha, que eu troquei com boi carrei Tenho dois pelego grão, que é pura lã de carneiro Um me serve de colchão, e outro de travesseiro Com minha capa gaúcha, eu me cubro o corpo inteiro Adeus que eu já vou partir, vou pousar noutra cidade Depois de amanhã bem cedo, quero estar em piedade Eu me deu esse destino, e muita felicidade Onde eu passo com o meu preto, deixa o rastro de saudade